Eu acho que o cliente que não fuma não tem o direito de estar fumando por tabela porque quem fuma, então embora tenha clientes que são exigentes e gostam de ir a sua área de fumantes, mas a maioria detesta o cigarro, então eu sou contra essa forma de poder fumar em restaurantes ou em lugares fechados. Se tiver pessoas que fumam dentro de restaurante, muitas pessoas que não fumam podem estar mal e trocar às vezes de casa por causa disso. Não, não proíbo ainda não. A gente por enquanto ainda não está proibido.